Quando ela expunha, ela tinha necessidade dessa interlocução. Aquilo pareceria, para quem visse, uma certa insegurança, mas era o contrário. Quer dizer, o que ela queria é reforçar a sua segurança e pô-la em questão. A Miri era uma pessoa muito íntegra em relação à obra dela. Ela, ao mesmo tempo, era muito insegura e tímida. Quando eu lembro dessa frase, eu lembro do desenho dela, do trabalho dela, muito mais do que de uma condição mesmo da arte real. Quer dizer, colocar uma migalha no mundo. E aí E aí E aí E aí Tchau.